do país. Quando o dia amanhece para quase todos, a jornada do pescador está próxima do fim. Sempre foi uma vida dura, mas nos últimos 50 anos, a pesca deixou de ser uma escolha para muitos e já não é uma herança incontornável para outros. Nos anos 70, havia mais de 35 mil pescadores em Portugal. Hoje, são menos de metade. A vida do pescador é má, é boa, depende da fase. Eu tenho um filho que tem 21 anos, não queria para esta vida, mas ele diz que para já gosta, para já vai andar. Quem anda nesta vida não deixa de ter outra vida, é sempre pescador, é sempre ao mar. As novas gerações fogem da atividade. Hoje, 8 em cada 10 pescadores em Portugal têm mais de 35 anos. Também, por isso, há cada vez mais imigrantes, chamados à faina. A frota pesqueira nacional é hoje mais pequena do que no passado. Em 15 anos, foi reduzida de quase 9 mil embarcações para pouco mais de 7 mil. O que não muda é a importância da pesca na economia do país. Os números de 2021 mostram que foram capturadas 185 mil toneladas de peixe, num valor comercial de 335 milhões de euros. A especialidade da nossa costa é o peixe espada preto, o polvo, o viqueirão, que é dos peixes com o espanhol, que é os nossos manos, que dá muito valor e muito dinheiro. Temos o atum, o carapau, a cabala, mas aqui da nossa costa, e os portugueses que mais apreciam e querem mais, é a rainha, que é a nossa sardinha grande. A variedade de peixe disponível reforça o peso que tem na nossa alimentação. Estima-se que cada português consuma, em média, 60 quilos de peixe por ano. Comemos três vezes mais peixe que os outros europeus. E há ainda toda uma fileira empresarial que vive ancorada neste setor. Vai do peixe congelado ao peixe seco e salgado e ainda às conservas. Em média, por dia, fio limpo e frasco 756 cabalas. Em 2020, esta indústria transformadora da pesca alcançou uma produção de quase 240 mil toneladas e uma faturação acima de 1.200 milhões de euros. Estes grandes números são resultado dos pequenos gestos do dia-a-dia, da preparação de cada nova aventura nesta velha ligação entre o homem e o mar. Um pescador de terra firme como eu e os meus colegas reparámos as artes e construímos artes novas para servir. Os nossos colegas estão em alto mar para que corra tudo bem na feina. Sem boa rede, não há bom país. É a final tarde, a noite vai começar a cair, mas o dia está apenas a começar para quem parte para a feina em alto mar. A esperança é regressar de madrugada em segurança e com nova pescaria. Mas é um desafio cada vez mais difícil devido à poluição e às alterações climáticas. Este é, pois, o momento de voltar a olhar o mar para nos reconciliarmos com ele, com respeito pelos ecossistemas, pela proteção do planeta, mas também do rendimento de quem pesca. É ou não é possível pescar mais e melhor no nosso mar? É ou não é? Começa agora. mais saudade do que o povo. também do que o povo. É o que o povo. mais saudade do que o povo. É o que o povo. Obrigado.